A transformação dos estudos e da formação em divulgação científica no país dava seu primeiro passo duas décadas atrás. Nascia na Unicamp o LabJor, laboratório de estudos avançados em jornalismo. Os 20 anos do centro foram celebrados em simpósio realizado no mês de dezembro na Unicamp. O evento reuniu jornalistas e autoridades da universidade que acompanharam a trajetória do laboratório desde o início. Há 20 anos atrás, quando começamos, a ideia era criar na Unicamp um programa de jornalismo que fosse voltado sobretudo do ponto de vista do ensino para a pós-graduação e ao mesmo tempo desenvolvesse uma linha de reflexão crítica sobre a atividade do jornalismo em geral. Os resultados desses propósitos foi desde logo a criação do observatório de imprensa, que nasceu dentro do LabJor, que depois se desenvolveu. E ao mesmo tempo, a partir de 1999, nós criamos o curso de especialização em jornalismo científico. Esse curso, que já tem várias edições, formou quase 300 estudantes já. E o curso de pós-graduação, da mesma forma, em jornalismo científico com foco em neurociências. E há uns 6 anos atrás, criamos o nosso mestrado, que já tem umas 50 teses defendidas. E vamos, se Deus quiser, o ano que vem, implantar o nosso doutorado. A disseminação do conhecimento é uma ação importantíssima, fundamental, da universidade e das instituições que realizam pesquisa. E o LabJor veio qualificar, ao longo desses 20 anos, a transmissão dessa informação para o público em geral. Portanto, é uma contribuição muito expressiva. Acho que mudou a maneira de transmitir informação sobre ciência para a população. Entre os projetos do LabJor, destaque para as revistas produzidas pelo laboratório. O LabJor acabou se tornando uma referência nessa área. Além de produzir muitos materiais, nós fizemos áreas revistas. Eu mesma sou editora de duas revistas, a Consciência e a Inovação, hoje. Mas já fizemos áreas outras, publicações. Então, além dessa experiência de produzir, a gente faz pesquisas também na área de jornalismo. Então, estamos sempre discutindo novos formatos, novas linguagens. Quando surgiu ou quando se intensificou o uso de novas tecnologias, a gente procura usar um pouco também. Então, a experiência do LabJor para o cientista, para o jornalismo científico, que a gente acaba recebendo tanto cientistas como jornalistas, é bastante relevante no cenário. A questão da imprensa e as transformações dos últimos 20 anos foram o centro do debate realizado no simpósio, que também abordou os desafios atuais da profissão. O LabJor veio para ficar, isso eu disse em 94. E, 20 anos depois, eu reparei que eu estava certo. Eu acho que a gente tem que retomar, discutir uma série de problemas estruturais que não foram resolvidos, e que nós temos que, agora, com toda essa prole, isso não é tarefa mais para mim, é tarefa para vocês, começar a identificar esses pontos e começar a tratá-los academicamente, cientificamente. Não podemos ficar restritos à pauta de jornal, porque o jornal não discute o jornal. Então, isso que nós temos que fazer é retomar a pauta inicial do LabJor, que era uma pauta transcendental, quer dizer, ampliar, não ficar só na ciência. A ciência foi um dos aspectos e foi bom ter segmentado, ter procurado. Mas abrir agora é buscar uma certa transcendência com toda essa prole, com toda essa família que foi gerada no LabJor. E aí E aí